Olá, meus amigos! Nessa quarta-feira, vim fiscalizar como está sendo empregada a nossa emenda aqui na Praça do Bosque, na Câmara Angolândia. Olha aqui, o campo todo sendo reestruturado, a quadra coberta toda revitalizada. Vamos fazer uma das melhores estruturas de quadra coberta. Emenda que colocamos na administração da Câmara Angolândia, meu compromisso com a minha cidade. Essa quadra coberta aqui, que foi construída em 2008, quando eu era administrador, nunca passou por uma reforma. Agora, todo o piso será restaurado, todo o alambrado será trocado, uma alambrada mais forte. Toda a estrutura onde tem vazamento estamos tirando. Tudo isso é fruto das nossas emendas, do nosso trabalho. Quadra de vôlei de areia e vamos colocar frutos de vôlei também. Também está sendo recuperada. As churrasqueiras. Eu quero que as famílias voltem para frequentar a Praça do Bosque. Vamos colocar policiamento aqui de novo. Marginal aqui não vai ter vez. Essa cobertura do pé que vai ser feita. Banheiros recuperados. Tudo isso nós vamos entregar em dezembro. A Praça do Bosque vai voltar a ser a Praça do Bosque. Da mesma forma que construímos essa praça, quando eu era administrador, nós estamos recuperando agora para a comunidade da Câmara Angolândia, como deputado agora da cidade. Um abraço a todos. É o governo trabalhando, o deputado fiscalizando e ajudando.